Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês neste dia e como eu sempre falo, eu sempre gosto de levar para vocês informações profissionais falando da sua profissão e assim você fica pensando assim, puxa vida, o que aquela doutora falou, eu tenho, eu tenho que procurar um profissional, sempre procurando um profissional, viu gente, por favor para não há problemas, porque nós estamos cansados de ver tantos problemas com pessoas que estão fazendo procedimentos e não estão habilitadas para isso, então preste bem atenção sempre. Hoje eu estou na clínica de cirurgia vascular com a doutora Iara Adão em Foz do Iguaçu. Gente, eu estou amando fazer matéria aqui em Foz do Iguaçu. Encontro muitos profissionais e que abrem as portas das clínicas para que nós possamos levar até vocês muitas informações. Antes de começar também, né, antes de chamar o comercial, quero passar para vocês o CRM da doutora Iara no Paraná 28.234, RQE 22.030, beleza? Então eu vou para o comercial e eu volto já, sabe por quê? Porque hoje o assunto varizes e vacinhos, volto já. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Austin Bar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a doutora Iara a respeito da Charisse. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamiris. Que bom, prazer receber você aqui na nossa clínica. Estou muito feliz. Que bom, nós também estamos. Esse tempinho aí na tua agenda. Imagina, é um prazer. Pra nos receber. E eu, conversando com a doutora Iara, você é da nossa região de Moarama. Sim, exatamente. Sou Moreira Salense. Olha só, gente. Eu conheço muito bem a região de Moarama, Moreira e Moarama. É um prazer estar falando com a população de Moarama. Viu? E hoje ela está aqui, residindo em Foz. Por que você veio para Foz? Pois é, eu acho que são propósitos de Deus. Sim, sempre amei. Então, a gente, aleatoriamente, pensamos numa cidade, Foz nos agradava muito. E fomos plantando uma sementinha devagar e tudo foi crescendo de forma muito abençoada. Então, hoje eu digo que já moramos em várias cidades, mas hoje a minha cidade é Foz do Iguaçu. Não temos nem uma pretensão de sair daqui e estamos muito felizes aqui. Hoje nós vamos falar, então, a respeito de varizes. Você já ouviu falar daquele tratamento que é injetado uma espuma na varize, na veia? Então, eu sou muito curiosa a respeito deste procedimento, que é o tratamento com espuma, escleroterapia. Vamos começar por aqui e vamos ver qual a explicação, doutora Yara. Muito bem. Tratar a circulação é uma coisa muito individualizada. E antes nós tínhamos técnicas muito engessadas. Então, ou era só a cirurgia ou a paciente acabava não conseguindo tratar. E hoje nós temos alternativas para quem não quer fazer a cirurgia ou até para quem tem vasos menores para ter um melhor resultado, um resultado mais eficaz e mais duradouro. Então, a escleroterapia com espuma é um tipo de aplicação onde, o que na cirurgia a gente corta e tira variz, na aplicação com espuma, nós injetamos um remédio que faz com que o sangue não passe mais dentro dessa veia, tratando o problema, tratando a veia que é doente. Inutilizado. Exatamente. Porque a veia que é doente, ela precisa ser excluída da circulação para o sangue passar pelas veias que são saudáveis. Então, uma forma de a gente fazer isso e uma forma que nós fazemos hoje em dia muito isso aqui na nossa clínica, as pacientes têm procurado bastante e temos tido excelentes resultados, é a escleroterapia com espuma, que é essa injeção com remédio específico que a gente produz, que parece uma espuma mesmo, e ela age com uma reação química dentro da veia e faz com que o sangue não passe mais por essa veia. A escleroterapia, injetando essa espuma, para que vocês possam entender, vamos falar aqui numa linguagem bem tranquila e acessível para todos, injetando essa espuma, a veia não vai ficar com uma cor diferente, aquela cor que era o cinza escuro da variz? Manchadinha? Ela fica manchada? Muito bem. Como eu falei, o tratamento é muito individualizado, certo? Então, antes de propor o tratamento, a gente avalia todos os pacientes e existem pessoas com uma probabilidade um pouco maior e existem pessoas com uma probabilidade pequena. Então, isso é uma das coisas que a gente avalia antes de começar o tratamento, porque algumas pessoas podem ter isso e acontecendo isso, existem tratamentos para ajudar a tratar essa mancha, esse escurecimento que fica em cima da veia. E existem vários cuidados que a gente passa durante o tratamento para o paciente, aqueles que a gente vê que tem uma probabilidade maior, justamente para evitar isso, tá? Mas como eu te falei, o tratamento é individualizado, por isso... Depende de pessoa para pessoa. E a gente vê muito, aquelas pessoas que às vezes têm uma chance grande de ter essa mancha, nós vamos propor outro tratamento para evitar isso. Hoje em dia, nós temos uma diversidade de tratamentos, né? Para tratar vazinhos ou varizes. Verdade. Agora, a gente fala de veias, fala de vazinhos e tudo, e como que fica a safena no meio disso tudo? A safena, a gente chama ela de veia mestre. Ela é uma veia interna, mas ela é uma veia extremamente importante, tá? Todo tratamento de vazinhos ou de varizes, a gente precisa fazer o estudo da safena. Por que eu digo isso? Porque não adianta a gente, às vezes, achar que a pessoa tem um vazinho superficial, fazer uma aplicação naquele vazinho, e a causa dura daquele vazinho ser uma veia interna. Uma safena, uma tributária, uma outra veia importante interna. Eu não estou resolvendo o problema da pessoa se eu não trato a causa do problema. Por isso que é muito importante o tratamento com especialista, que vai procurar a causa do problema. Então, avaliar o problema também de dentro para fora, e não só de fora para dentro, e dar um resultado momentâneo paliativo, não causa exatamente a raiz do problema. Então, a safena é uma veia interna muito importante, que sempre tem que ser avaliado em quem tem qualquer sintoma de problemas de circulação, como os vazinhos, que também já é um sinal de um problema de circulação e precisa ser encarado assim. É, porque a safena é uma veia que nós temos que preservar, porque no caso de um problema cardíaco, que a pessoa precisa... Às vezes pode usar a safena. Então, nós temos que preservar ela na medida do possível. Na medida do possível, tá? Então, a gente vai avaliar se essa safena é muito doente ou é pouco doente. Como estão todas as safenas da perna, que nós acabamos tendo mais de uma, tá? Ela realmente é doente que necessita ser tratado ou não? É um problema que a gente vai acompanhar e não vai tratar. Tudo isso é muito individualizado. Bom, agora vamos ver. O que causa vazinhos e varizes? Os vazinhos, eles vão para a direção de varizes? É eles que vão estourar varizes ou não? Bom, a doença é progressiva. Então, quem tem vazinhos, os vazinhos são o primeiro grau de uma classificação que a gente tem de uma doença de circulação, tá? Normalmente, há uma progressão, sim, desses vazinhos para outros sintomas que podem evoluir para varizes e podem evoluir para coisas mais graves, como feridas na perna, alteração de sensibilidade, de coloração, exatamente. É uma progressão. Nem todo mundo progride, mas uma boa parte dos pacientes, sim. Por isso que o ideal é a gente identificar no início qualquer problema e já tratar para evitar que haja uma progressão desse problema para algo mais grave. Tem muitas mulheres que não têm os vazinhos e têm só as varizes. Isso pode acontecer, tá? Pode. Algumas vezes, a pessoa já começa num grau maior, né, de mais grave da doença, tá? Muitas vezes, ela antecede uma dor, um inchaço, um outro sintoma que não os vazinhos. E uma coisa que você me perguntou, as causas. A principal causa é hereditariedade. Então, se você tem alguém na sua família que tem histórico de problemas de circulação, que tem histórico de varizes, a chance de você ter é uma chance grande. Existem outros fatores do meio que vão influenciar ou não isso. Mas a hereditariedade é o que a gente vê mais comum. Então, pessoas que têm histórico familiar de problemas de circulação, o ideal é já estarem fazendo uma consulta desde o início dos sintomas para a gente já estar fazendo um trabalho de prevenção dessa doença. Tá. Salto alto. Sapatilha. Ou muito alto ou muito baixo. É, pois é. Isso, a gente sempre teve assim como uma verdade para a gente que realmente salto alto não causa varizes. Recentemente, alguns estudos vêm colocando isso um pouco em dúvida, mas não temos nada comprovado de que salto alto cause varizes, cause as varizes diretamente. O salto alto ou muito baixo, eles causam muito mais um desconforto anatômico, articular, do que a gente estava conversando, muscular, do que uma causa direta de varizes. Então, com as sapatilhas, principalmente o salto alto, é o que mais acaba causando sintomas, porém, não é causador direto de varizes. Porque muitos falam assim, não, isso aí é a tragédia na vida das mulheres. É o salto alto, sapatilha. É, sapatilhas principalmente. É, sim. E que a mulher deve usar o calçado, o saltinho 5 centímetros, não o Luiz 15, que muita gente fala. Sim, sim. Eu até comentei com a doutora Yarenhoff que é mais, eu acho, que é o muscular. Exatamente, e é exatamente isso mesmo. É muito mais articular, anatômico, ortopédico, do que o causador das varizes diretamente mesmo. Então, aí está. Agora, vamos lá. Ficar muito tempo de pé e muito tempo sentado. Principalmente, nós estamos aqui de pernas cruzadas. Quais os malefícios? Pois é, quando a gente conversou sobre a causa hereditária, que é a principal causador de varizes, mas existem algumas coisas que podem influenciar em a pessoa desenvolver ou não, o ficar muito tempo em pé, principalmente, e o ficar muito tempo sentado, são coisas muito importantes para causar essas varizes como causador de varizes. Então, principalmente, pessoas profissionais que ficam muito tempo em pé ou muito tempo sentado, têm uma pré-disposição, sim, a desenvolver problemas de circulação. Por isso que a gente sempre faz orientações. Claro que a gente avalia caso por caso, mas a gente sempre orienta. Um intervalo, uma pessoa que fica muito tempo sentado, periódicamente estar levantando, alongando, caminhando. Atividade física periódica ajuda nisso. Então, algumas vezes, a meia compressiva é também uma prevenção para quem tem essa atividade rotineira de ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé. Isso é super importante. E a tal da meia de compressão? Pois é, o que eu falo assim, hoje em dia nós temos vários tecidos, vários tipos de meia, o que facilitou muito a adesão das pessoas. Para o calor e para o frio também. Para o calor e para o frio. Meias com uma temperatura mais térmica, meias mais bonitas, com tecido mais fino, que não parece aquela meia que as pessoas falam meio de vovó. Então, umas meias mais bonitas, meias mais elásticas, então, mais fáceis de serem colocadas, de serem retiradas. O que facilitou muito o uso da meia, tá? A meia é uma das coisas que a gente tem comprovado cientificamente que mais ajuda a circulação. Quem tem problemas de varizes, tá? Nem todo mundo que tem problemas de circulação pode usar meia compressiva. Isso é super importante, tá? Algumas pessoas, inclusive, são contraindicadas. Por isso que a meia é uma prescrição médica. Não é uma coisa que a gente pode usar aleatoriamente. Como se fosse receitada, como medicamento. Exatamente. Inclusive, a compressão. Nós temos a graduação nessa compressão. E aí, dependendo de cada caso, é o que a gente vai propor. No geral, as meias mais altas, elas são meias de tratamento. As meias que vão até a panturrilha, são meias preventivas, meias para viagem, meias para o trabalho, com a que a gente conversou há pouco. No geral, a panturrilha é suficiente. Mas isso, como eu te falei, é muito individual para cada caso, tá? O que a gente sabe hoje em dia, eu gosto de falar muito para os meus pacientes, é isso. É que hoje nós temos uma diversidade no uso das meias, uma diversidade de tipos de meias, de cores, meias esportivas, que ajudam no condicionamento muscular durante uma atividade física. Então, hoje a meia é um aliado, tá? E é um aliado que vem cada vez de forma mais fácil, com uma adesão maior para nós, para os pacientes, para quem gosta de usar a meia. Falar em médico e meia de compressão, diz que os médicos, não sei se é verdade, doutora, que no centro cirúrgico, os médicos gostam de usar a meia de compressão, porque eles ficam seis, sete horas em pé, fazendo uma cirurgia. Exatamente. É uma das coisas que a gente fala de quem tem essa atividade, a gente não tem como parar de trabalhar. E fica parado ali, né? Exatamente. Ou muitas vezes mudar a nossa rotina de trabalho, mas tem formas da gente prevenir uma piora da circulação, e até um cansaço no final do dia nas pernas. É muito mais confortável quando a gente chega em casa depois de tantas horas de trabalho exaustivo em pé, como no centro cirúrgico a gente usa muito mesmo, ou quem trabalha muito tempo sentado. A meia acaba sendo até um aliado, assim, de uma forma mais agradável de você terminar o seu dia. Agora, vamos falar então de um assunto, gravidez e varezes. Por que que acontece de muitas mulheres com as pernas lindas, maravilhosas, de ter mais vazinhos ou estourar algumas varezes neste período da gestação? Pois é, Tamires. Existem várias causas durante a gestação que podem fazer com que varezes surjam durante a gestação, ou quem já tem o problema, fazer com que esse problema aumente durante esse período, tá? Então, uma questão é a questão hormonal. Na gestação, a gente tem uma alteração hormonal importante e são hormônios que têm propensão a causar varizes, tá? Outra coisa é a gravidade, o aumento do peso, que força um pouco mais a circulação e acaba aumentando as varizes. E uma terceira causa importante é que o útero, quando ele vai aumentando de tamanho, ele vai comprimindo uma veia importante que a gente tem, que chama veia cava. Isso diminui o retorno do sangue das pernas para o coração, dificulta um pouco mais o retorno. Então, essas são as principais causas de varizes durante a gestação. Então, é importante, antes até de pensar numa gestação, quem tem uma condição de ter varizes, a gente já esteja orientando. A gente acaba orientando muitas gestantes. Durante a gestação, a gente fica um pouco limitado em terapêutica, em tratamento, mas existem sim formas de a gente fazer com que esse período seja mais tranquilo para a gestante que tem varizes, tá? Olha que bacana essa sensação, né? Então, tá. Qual a melhor forma para acabar com as varizes? Ou qual a melhor forma para não tê-las? Isso é ótimo, tá? Eu adoro falar essas coisas e é isso que eu falo no dia a dia com várias pacientes que eu atendo. Então, o que eu conversei no começo é que o tratamento é muito individualizado. Por que isso? Porque hoje nós temos vários tipos, várias formas de tratar varizes e algumas formas de prevenir varizes. Então, existe cirurgia, existe escleroterapia, que é a aplicação. Dentro da escleroterapia, a gente tem mais de um produto. Nós temos mais de uma técnica, a técnica com espuma, outras técnicas, a técnica com laser. Então, hoje existe uma diversidade muito grande de se tratar vazinhos e varizes. Por isso que uma consulta, uma avaliação prévia, é a gente entender as contraindicações, porque a gente não pode fazer espuma em todo mundo. A gente não pode fazer cirurgia em todo mundo. E é verdade. Sim, então assim, claro, tá? Algumas a gente sabe que vai ter um melhor resultado com uma forma. O que deu um bom resultado para uma pessoa nem sempre dá esse mesmo resultado com outra. Porque cada caso é um caso. A gente estuda muito a causa do problema, de onde vêm esses seus vazinhos, de onde vêm essas suas varizes, para a gente poder tratar toda a causa e prevenir que você tenha futuramente, novamente, esse quadro. Então, existe cirurgia, existe aplicação, escleroterapia. Como eu falei, existem várias formas de escleroterapia. Existe o laser. Existem vários tratamentos hoje em dia e tudo muito individualizado. E é isso que a gente faz na consulta. É uma conversa com o paciente para entender o que incomoda, como incomoda. É uma avaliação detalhada do caso para a gente poder disponibilizar as possibilidades de dar um bom resultado para esse paciente. Alimentação, exercício físico, água. Ótimo, super importante. Super importante, tá? Então, quando a gente fala de tratamento, a gente tem que pensar muito também na prevenção. Quem tem o fator hereditário, o fator hereditário não tem cura. A gente trata, mas a gente sempre tem que estar cuidando para que essa pessoa não produza novas varizes. Então, esses três pontos que você falou são super importantes como forma de prevenção do retorno da doença, tá? Claro, com o tratamento bem feito, onde a gente trata a causa do problema, dá sim um resultado bastante duradouro, mas nem sempre eterno, pela condição hereditária, tá? Então, quem tem fator hereditário tem que estar cuidando de sobrepeso, tem que estar evitando cigarro, tem que estar bebendo bastante líquido, tem que estar cuidando da alimentação e tem que estar fazendo atividade física. Atividade física é uma das coisas que eu mais bato todos os dias com os meus pacientes, que é muito importante. Circulação. Isso, estimular a circulação, super importante. Suba escada. É. É bom. Caminhada. Excelente. Atividades aeróbicas são as que a gente mais recomenda, a caminhada é ótima. Quando eu falei que eu vinha ver você no dia de hoje, perguntaram assim pra mim, falaram assim, por favor também, eles perguntam pra doutora se vazinhos doem a perna igual a variz. Os vazinhos podem causar algum desconforto, como uma queimação, eventualmente. As varizes causam uma dor mais limitante, mais desgastante, que incomoda mais. No verão, principalmente. No verão, principalmente. Tem uma dilatação dos vasos no verão e, por isso, é realmente no verão onde os pacientes têm mais sintomas, inchaço e dores. E ela fica bem em evidência. Muito mais em evidência, justamente por isso. A saia, vestidinho, short. Sim. Fica meio complicado. Sim. E é o período que a gente quer mais usar. Principalmente nessa região, que é uma região quente, de Moarama ou de Foz do Iguaçu, são regiões quentes, onde a gente não pode se limitar em esconder a perna. Hoje em dia, isso me deixa muito triste em saber que, às vezes, as mulheres têm que se esconder ou têm que passar calor porque não querem mostrar as pernas, porque têm varizes. A questão estética também é importante, principalmente pra mulher. Então, às vezes, a pessoa fala, ah, é só estético. Não é só estético. Primeiro, porque estético é qualidade de vida e o estético é importantíssimo. É importantíssimo pra mulher, tá? E segundo, problema de circulação não é só estético, é uma doença, tá? A gente tem isso muito bem documentado, que é uma doença. Vazinhos já são sintomas, dores na perna, inchaço. Tudo isso já são sintomas de problemas de circulação, que precisam ser vistos pra evitar complicações. Quem você vê na rua, que tem varizes muito grandes, que você ouviu que tem trombose, tem uma ferida na perna que não cicatriza. Todo mundo começou com sintoma leve, que não incomodava e que foi negligenciando, tá? Então, por isso que a gente não pode negligenciar a doença no começo, onde ela é muito mais fácil da gente prevenir e controlar. E sempre, Tamires, com pessoas habilitadas. Eu, além dos seis anos de faculdade, fiz duas residências, estudei quatro anos de forma intensa, pra poder chegar e falar pra você sobre como tratar a sua circulação. Pra poder injetar um remédio dentro da sua perna, que vai pro seu corpo todo, de forma segura, de forma eficaz, tá? Então, isso é muito importante. A gente pega aqui no consultório também, muito frequentemente, muitas complicações, além de tratamentos frustrantes, assim, né? Com profissionais totalmente, não tem nenhum conhecimento sobre anatomia, sobre circulação, sobre nada. Isso é muito triste. Muito triste e, às vezes, nem tem como reverter. Exatamente. Então, sempre um profissional. Doutora, varize interna e externa. Qual que incomoda mais? Bom, com relação a sintomas, qualquer uma pode incomodar, tanto a interna quanto a externa, tá? Internamente, quando a gente fala de varizes internas, a maioria dos pacientes é problema de safena. E isso é uma coisa muito importante, porque costuma dar muitos sintomas. Tanto de dor, quanto de inchaço, como causar outras varizes externas, tá? Então, os dois são importantes, os dois precisam ser tratados. Sabe, nós estamos falando aí de varizes, de vazinhos, mas acontece uns vazinhos... No rosto, aham, tem um jeito de fazer isso. Não, é sério, porque eu vou falar muito sério. Conversando com uma pessoa já de idade, né? E umas vazinhas, vazinhas, vazinhas. No rosto. E daí, uma adolescente falou assim, você tem varize no rosto? O que é esses vazinhos? Por que que acontece? O rosto, qualquer local do corpo a gente pode ter. É mesmo? Sim, qualquer local. O rosto... É muito agradável isso. Barriga, colo, qualquer local pode ter. Então, há uma dilatação, né, superficial. Por exemplo, quem tem no nariz, é muito frequente quem tem rinite, que acaba tendo uma escoriação maior dessa região e acaba causando... De movimentar muito? Sim, ou por algum trauma em algum local do corpo, alguém que sofreu algum acidente, alguma batida e desenvolveu, tá? Mas em qualquer local do corpo a gente pode ter. Nas pernas, ela é mais frequente por uma questão da gravidade. Isso, tá? É mais distante do coração. Então, existe uma força maior, às vezes, das pernas para retornar o sangue ao coração. E pela questão da gravidade. Mas qualquer local a gente pode ter. Gente, eu adorei esse bate-papo. Eu também adorei. no dia de hoje e gostei muito, muito. Se vocês... Essa matéria que eu estou aqui fazendo com ela, ao mesmo tempo que está passando na TV, está em todas as nossas plataformas, né, na nossa mídia digital, passa na TV e também em vários lugares. Mas, não esqueçam de entrar lá no YouTube, no nosso canal, porque no mesmo horário que está passando na TV, está passando no nosso canal lá no YouTube. Então, entre lá, dê um joinha, curte o nosso trabalho e deixe as suas perguntas. Porque as perguntas que estiverem lá, eu vou me dirigir ao profissional novamente, para que ele tire as suas dúvidas. É isso sempre que a gente faz. A gente volta ao profissional e ele tira todas as suas dúvidas. Tá bom? Nós, no programa da Tamires, sempre nós procuramos bons profissionais para estar no programa. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa, deixar seus endereços de plataforma, tudo o que você tem direito e mais um pouco. Ótimo. Então, foi um prazer estar aqui com você. Tamires, muito obrigada. Falando para todo mundo, todo o seu público. Bom, na nossa clínica hoje, nós procuramos atender os nossos pacientes de forma muito individualizada, de forma com muito cuidado, com muito carinho. Avaliando cada paciente com muito cuidado para propor um tratamento para cada paciente de forma eficaz e de forma bastante segura. Eu acho que isso é muito importante. Como eu falei, esse é um problema muito frequente nas mulheres. Tem que ser encarado como doença. E também a parte estética é muito importante. Como eu falei, não é só a estética. A estética para todo mundo é muito importante também. Então, precisa ser cuidado para não evitar a mulher de, às vezes, ter uma vida mais livre, usar a roupa que ela quiser, ter uma autoestima. E também para evitar complicações, como as que a gente comentou. Tromboses, úlceras e outras coisas mais. Então, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. As nossas redes sociais é doutoriara damo. A minha clínica fica aqui no centro, em Foz do Iguaçu, próximo ao Shopping JL, na Avenida Paraná. E vai ser um prazer até tirar as dúvidas de quem está nos assistindo. Fiquem à vontade para enviar. Vou estar à disposição. E para tratarmos você também. Claro. O telefone da clínica está aí no rodapé do vídeo. Então, para que vocês possam entrar em contato. E ela falou algo bem bacana mesmo. Outra situação, né? Às vezes a variz na perna, mas também, às vezes, você coloca aquela sandalinha no verão, todo o pé cheio de vazinhos, variz, e que também está lá no pé, né? Então, vamos cuidar, vamos deixar nossas pernas bonitas, nossos pés também, e nos sentir bem, né? E é isso. É o que eu tenho para falar para vocês também, carinhosamente. Eu fico por aqui com a doutora Iara Adamo, ela que é cirurgião vascular, e se precisar, é só procurar. Beijos e abraços, que Deus abençoe a todos, e eu volto a qualquer momento com mais um profissional, deixando aí as suas dicas e falando sobre o seu trabalho. Tchau, tchau, e até lá. Obrigada. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações, e eu estou aqui para te apresentar a minha casa, a minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Música 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 Música